A expectativa por conhecer as famosas praias de água transparente de Malta era grande, mas para chegar até lá, foi preciso entrar numa embarcação em direção à Ilha de Guzo. Ao desembarcar, a impressão é de ter voltado no tempo. Uma paisagem que remete ao passado. O ônibus sem cobertura proporcionava uma visão ainda mais ampla da cidade do mar. Hora de desbravar. Eu que pude conhecer outros lugares, tinha uma igreja lá também, que é muito bonita, aí também eu pude tirar umas fotos. E o passeio de ônibus também, que era um ônibus de dois andares. Eu não tinha a parte de cima, era livre, então eu podia tirar fotos, filmar muito bem. Ruas estreitas, algumas de pedras e comércio com muitas lembrancinhas do local. Mais um momento para colocar o inglês em prática. A partir de Guzo, o passeio foi mais acelerado, digamos assim. E finalmente a Blue Lagoon. Aqui as águas refletem um brilho reluzente e ao entrar nas grutas, a lancha parecia flutuar. A turma, é claro, adorou. Mais do que eu esperava, passar de ver as grutas e tal. A velocidade na água também é emocionante. A música faz a gente ficar maravilhado com a situação. Foi a primeira vez que eu fui de lancha, o Power Boat. Fiquei muito feliz em experimentar essa nova experiência que eu estou tendo. Está sendo muito legal. Foi bem empolgante, muito emocionante. Inclusive eu estava até com o celular na mão, filmando, registrando os momentos. E aí eu nem esperava quando o cara deu uma arrancada com o piloto da lancha. Quase que eu derrubava o celular. É um lugar bonito, tipo uma piscina. É um círculo. É uma piscina mesmo, todo azul. Mas parece que é de água doce, mas é todo salgado. E foi o que eu mais gostei hoje. No dia seguinte, mais passeio. A embarcação dessa vez, mais lenta, saiu de uma vila de pescadores, a Marshallock. Antes de embarcar, uma volta na feirinha local. Agora sim, hora de conhecer a St. Peter's Pool, um dos locais mais disputados pelos turistas. 20 minutinhos de barco e uma paisagem incrível aparece. Os dias em Malta estão acabando, mas as ilhas cheias de surpresas tem deixado em seus visitantes o mesmo sentimento. O de encantamento.